Jornal da Manhã. Estamos juntos no debate noventa e três. É muito comum dizer que um de nossos queridos ouvintes, a pessoa dizer o seguinte, olha aí, é muito comum ouvir as pessoas atribuírem muito poder e pouco poder as outras, aquele ali tem muito poder, mas aquele ali tem poder de nada, pelo amor de Deus, e a pessoa fala, ah, pastor, fulano é muito mais ungido e tem muito mais poder que aquele outro. A pergunta que faz o ouvinte é, isso é possível? Outra pergunta, Deus concede mais poder a alguns que a outros ou isso é algo que depende da disposição de buscar que a pessoa tem? O que de fato é a unção? Como ser um crente usado por Deus, ungido e cheio do poder? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J. R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J. R. R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta quinta-feira dia dez de setembro de dois mil e quinze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, o reverendo Lael de Alcântara da Igreja Presbiteriana de Bangu, o pastor Manuel de Matos da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias e o Geraldo Guimarães que é membro da Igreja Videira das Américas e é cantor da MK Music. Todo mundo prontinho pra começarmos juntos o nosso debate noventa e três de hoje. Este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM. Pastor Jean, começo ouvindo a sua opinião, a sua participação aqui no nosso debate noventa e três de hoje, juntamente com os nossos companheiros, mas inicialmente essa frase que abre o depoimento do nosso ouvinte, né? Ele disse que é muito comum ouvir as pessoas atribuírem muito poder, né? Poder a uns e pouco poder a outros e tem gente que diz, ah pastor ou pastor fulano, ele é muito mais ungido e tem muito mais poder que aquele outro. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes. É bem comum mesmo a gente ouvir esse tipo de expressão e eu acho que não vai ser difícil esclarecer para os nossos ouvintes que o poder não está na pessoa, não é, melhor dizendo, não é da pessoa. Essa diferença que se faz entre o ministério de um homem e do outro depende da intimidade que ele possui com Deus, da fé que ele desenvolve. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de que Jesus destacou a fé de algumas pessoas e a fé é essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para realizar sinais prodígios e manifestar as maravilhas do senhor na terra. Algumas pessoas têm uma fé maior que as outras e aí o resultado disso é que o impacto que elas causam na consciência das pessoas dá essa ideia de que ela tem mais poder ou menos poder, mas nós temos que lembrar que o poder pertence a Deus, a Bíblia diz que a excelência desse poder que habita em nós é em vasos de barro, então nós somos vasos de barro, não há diferença entre nós, a diferença é como a gente vê as coisas de Deus e como nos envolvemos com ela, isso vai fazer mais diferença, vai produzir um resultado diferente na vida de um e de outro, é o que a gente vai discutir aqui hoje. Também ouvindo a sua opinião, querido Geraldo Guimarães, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, amigo. Pastor Jean estava falando aqui, a questão da fé, mas essa questão da unção, do tanto que você crê e os resultados, como o pastor falou aí, não tem a ver com aquilo que as pessoas dizem assim, chamam do que é unção, se essa unção, se essa autoridade que está sobre eles tem a ver com esse nível de fé, eu creio que à medida que a gente se dispõe a caminhar mais próximo a Deus e se desafia a fazer segundo aquilo que Deus quer, as coisas acontecem um pouco mais na nossa caminhada. Então, de repente, alguém olha pra nós e diz assim, não, mas ele tem algo diferente sobre a vida dele. Talvez é porque lá atrás ele se dispôs a caminhar onde muita gente não quis caminhar e mergulhar até onde muita gente não quer mergulhar. Reverendo Lael de Alcântara, o senhor concorda, reverendo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JTR, bom dia, amados ouvintes que nos prestigiam com a sua presença. Eu concordo que a intimidade, que a unção, ela é intimidade com Deus. Quanto maior é a intimidade com Deus, maior unção a pessoa tem na sua vida. Mas nós não podemos aqui, JTR, discriminar quem tem unção e quem não tem unção. Na realidade, todo crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a unção do Espírito. Se ele, de fato, é crente, lavado, remido, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo sangue de nosso Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. São bons teólogos, podem ser bons pregadores e não terão a unção do Espírito de Deus. Tem um conhecimento muito grande, pode ter sabedoria, pode até mesmo impactar os corações, mas a unção é para aqueles que creem, que confessam, que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador Eterno. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, amigos que aqui estão. Eu concordo, sim, e só acrescentaria o seguinte, nós temos que tomar cuidado, porque essa questão de poder é muito relativo, depende muito do ponto de vista de quem está olhando, porque alguém pode olhar para uma determinada pessoa e por ela ser muito eloquente, ter muito aquele temperamento mais explosivo no altar e a pessoa então imaginar que ela tem mais unção ou mais poder do que uma outra que de repente não é tão eloquente. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão, porque existem muitas pessoas decepcionadas no evangelho, porque colocaram toda a sua confiança nesse tipo de ação no púlpito e falo isso porque eu sou pentencostal, então sou bastante dessa linha, mas há um perigo muito grande, porque às vezes a pessoa analisa, por exemplo, um palestrante, um pregador pela sua eloquência e nós temos que tomar cuidado porque a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos e não pelos dons que ela se manifesta no altar. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso programa de hoje, gente, porque há muita gente, como disseram os pastores, que acabam de alguma maneira confundindo isto com aquilo e muitas vezes há pessoas aí que infelizmente estão decepcionadas, estão abandonando a comunidade da fé exatamente por conta de manifestações estranhas e frutos que não são os frutos esperados de alguém que aparentemente tem aquela unção. Pesquisa noventa e três. Bom dia Marcela Bastos. Bom dia JR, ouvintes e debatedores, a pesquisa é a seguinte, você acredita que algumas pessoas são mais ungidas que outras? Oitenta e quatro por cento dos ouvintes por telefone acreditam que sim, setenta e sete por cento deles no nosso site também acreditam que sim. Aqui no nosso WhatsApp, telefone nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, uma ouvinte diz assim, olha gente, eu acredito que a unção vem da intimidade com Deus e da submissão que temos a ele. Eu vejo que existem irmãos que pregam maravilhosamente bem, mas sem nenhuma unção. Como eu já vi, muita gente, segundo ela, ser iletrado e ainda assim ser muito usado por Deus. E uma outra ouvinte, ela conta assim, olha gente, na minha igreja há um período de oração, onde oram por cada pessoa da igreja. E aí, os membros da igreja acabam escolhendo de quem eles querem receber a oração. Olha. E eles dizem, eu quero daquela pessoa, porque segundo ela, os mais ungidos ficam com muita gente na fila e tem obreiro que ninguém quer receber a oração. Pelo amor de Deus, mas aí é, vem Riveu Lael, fica estranho, não fica não? Aquela fila, entendeu? Você entendeu, né? Entendi claramente. Você viu a fila aí? Você imaginou a fila aí? Vi. Aquela fila com trinta pessoas, aquela fila com ninguém. Com ninguém, é isso. Tá dindo, irmão. É verdade, mas nós precisamos entender, como foi colocado aqui, o poder é do Espírito Santo de Deus e ele age quando quer, na hora que quer e na vida de quem quer. Não basta somente a nossa oração, nossa, nós oramos crendo, mas o Espírito Santo tem toda a liberdade de fazer aquilo que ele quer. Então, de maneira que não existe essa questão, vamos abrir a próxima e fechar a próxima aqui, de reza forte, que esse pastor reza mais do que o outro, ou ora mais do que o outro, isso não existe. O que existe é essa confiança num Deus que pode e na realidade ele pode todas as coisas e ele pode até mesmo de pessoas que são analfabetas, que não tem cultura nenhuma, mas ouvir esta oração. Pra destacar aqui a palavra inicial do pastor Jean Max, só pra citar o texto de Mateus, capítulo oito, versículo dez. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O destaque que o senhor fez inicialmente foi que Jesus mesmo no seu ministério destaca algumas pessoas que pareciam crer mais do que outras, ou ter mais fé do que outras. Como é que o senhor lida com isso? Respondendo ao que disse o Hebrun Lael. Eu vou aproveitar pra juntar as duas ideias, né? Essa de que a Bíblia reconhece que há distinção em níveis de fé com essa situação que a gente acabou de ouvir aí com a com a ouvinte que citou a a situação das filas na sua igreja. Bom, eu continuo afirmando e você citou aqui Mateus oito dez, Jesus viu uma fé que ele não tinha visto nem Israel, se admirou da fé daquela mulher, elogiou a sua atitude e isso serve de modelo pra mim. Eu preciso buscar de Deus uma confiança tal na sua palavra, nas suas promessas, naquilo que tá escrito, que ele possa me ver como ele viu essa mulher. Alguém que não duvida, alguém que realmente acredita no seu poder. E a a palavra do senhor diz, a palavra do senhor diz que a fé é o, nos faz entender que a fé é o oposto da dúvida, a dúvida põe em xeque as coisas que Deus fala. Se a fé vem de Deus, a dúvida pra mim vem de Satanás. Foi ele quem gerou no coração de Eva a dúvida com relação a isso. Então quando eu possuo uma convicção, uma certeza maior do que outra pessoa possui, isso acontece em qualquer área da vida, eu tenho mais fé que ela, né? E o resultado da minha fé vai ser diferente do resultado da fé daquela outra pessoa. Quem crê colhe resultados melhores. Com relação àquela questão da fila, eu não critico essa igreja porque eu entendo o seguinte, primeiro que a igreja conhece o caráter de quem está olhando ali, de quem está orando ali. Segundo que a igreja também conhece os frutos daquelas pessoas. E se eu quero uma solução, eu vou procurar quem resolve, né? Então existem pessoas que não, que não resolvem, estão ali na função de, de obreiro, estão ali com a com a missão de, de, de orar, mas a igreja não conhece frutos na vida da quela pessoa. Então se a fila dele está vazia, como começou a acontecer é entre os fariseus e Jesus, as pessoas pararam de seguir os fariseus para seguirem Jesus porque dizia que Jesus pregava como quem tem autoridade, é um problema que esses obreiros que estão com as suas filas vazias, devem procurar resolver. Lógico, a gente tem que tomar cuidado para que a pessoa não ponha a confiança dela no homem, que ela entenda que é Deus quem age através daquele homem. Está agindo porque ele é um homem que procura ter intimidade com Deus. Agora eu fiquei confuso. O senhor disse que é melhor procurar alguém que resolve. Depois o senhor disse que quem resolve é Deus. Exatamente. O senhor está dizendo que aquele que não tem ninguém, é sinal de que a igreja reconhece que ele não tem frutos. É. E aí o senhor diz que quem faz é Deus. É Deus é o homem, porque se não é o homem, se é Deus quem faz... É simples de responder isso. Ah. Quem faz é Deus através do homem, do homem que está disposto, disponível, do homem que tem buscado ao senhor, do homem que procura ter uma intimidade. Porque a gente conhece pessoas e pessoas. Nós sabemos na nossa igreja que tem gente com função de obreiro que não desenvolve, não vive a sua vida com o senhor. Eu estou entendendo o senhor, mas o senhor entendeu o que que o pastor Manuel de Matos diz sobre os frutos, está relacionado a Mateus capítulo sete, que eventualmente é uma pessoa eloquente, é uma pessoa que... Não, não, eu estou dizendo o seguinte, a pessoa que está olhando, quando quando o senhor diz assim, o senhor está, o senhor está reafirmando que a fila cheia tem uma razão, que aquele lá que está com a fila cheia está buscando o senhor e o que está com dois ou três lá, ele não está buscando o senhor. E aí a questão é, o povo que está indo orar reconhece fruto, que é o que o senhor disse, que está na Bíblia aqui, que nós podemos ler agora, ou a performance. Então vamos lá. E eventualmente o pastor Manuel de Matos colocou. Isso tem duas questões, a fila, a fila está mais cheia ou mais vazia, porque a igreja conhece, primeiro, o caráter dos obreiros que estão ali, né? O testemunho de cada um. Segundo, os frutos que estão na sua vida. Então eu, eu estou me colocando agora na posição da ovelha, que vai ali receber a oração. Eu entendi, essa é a hipótese que o senhor traz. A hipótese que o pastor Manuel de Matos trouxe é outra. Pode falar, pastor Manuel. Porque a hipótese que ele trouxe é que a pessoa pode ter uma performance de um são, performance, e aí as pessoas vão atrás daquela fila, vamos ficar nessa fila aí, que é para a ilustração boa. A ilustração é boa. Não precisa ser na na própria igreja. É. Exatamente. Ele pode ter uma performance. Exatamente. Do outro ministério e essa fila ser gerada. Como, como um bom pregador, por exemplo. Isso. Ele, o cara chegou na minha igreja, ele pregou muito bem, ninguém nem conhece a vida dele, de fato, a igreja em si, e as pessoas fazem uma fila enorme pra receber uma oração daquela pessoa, como se ela fosse alguém, eh, mais especial que os outros. Então, depende muito, eu entendi o ponto de vista do pastor Jean, lógico, entendo perfeitamente. É, é a questão da própria igreja. É, agora nós nos colocar no lugar do ouvinte agora. Qual o critério que você aplica pra ir nessa fila? Uhum. Né? Qual é o critério? Ah, o critério, não, esse, esse ali, ele entrega mais revelações, ele, ele tem uma performance melhor, ele tem mais visões, e o outro irmão não, o outro irmão nunca entregou uma revelação na igreja, ele nunca entregou uma visão, então, de, eh, logo eu olho pra essa pessoa e digo, não, ele não tem tanta unção quanto o outro, e é aí que nós nos enganamos. Critério. Porque, às vezes, a pessoa que tá lá entregando revelação, entregando visão, nem sempre ela tem tanta comunhão quanto aquela que não entregou nada, porque aí nós analisamos frutos com dons. O que Jesus falou naquele grande dia, Jesus vai dizer, apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, e os caras expulsaram um demônio, entregaram revelações, mas o critério que as pessoas que estão no plenário aplicam, é que é muito perigoso, porque a pessoa olha e diz, não, aquele é bom, olha, ele entregou tanta revelação, então ela já vai, eu sei, eu passo por isso, a pessoa, eu termino de orar, a pessoa fica me olhando, tipo assim, não vai falar nada, pastor? Eu digo, irmão, vai pra casa, que cê tinha que ouvir, já ouviu, e se Deus falar, eu mesmo falo, então, a gente tem que tomar cuidado com o critério aplicado, tá muito perigoso, e depois, JR, vem esse desandar maluco de não, de crente desigrejados, e o interessante, pessoas decepcionadas, e vamos imaginar essa fila, e também como se fosse igrejas, tá certo? Então, vamos imaginar que essa fila, a fila A é uma igreja, a fila B é outra igreja, então nós temos aqui várias filas, então cê imagina, tanto na própria igreja ali, como cê imagina, então a pessoa diz, assim, brincar, como é que é o negócio aqui, ali vai ter mais isso, isso, então é lá que eu, que eu vou, ou naquela outra, não tem isso, assim, tão tendo um critério do visível. Exatamente. Tá certo? No sentido do visível aqui, que eu tô me referindo, é a questão da performance. Tem uma questão, tem uma questão que você tá levantando aí, que nos faz reportar aquele momento que o senhor Jesus disse que ele não fez muitos milagres naquelas cidades, e se ele tivesse feito milagres naquela cidade, muitos teriam se convertido. Então, há um mistério aí, nessa, nessa relação, aonde que o poder de Deus se manifesta. Há lugares que, de fato, há uma manifestação de poder tremendo, e há outros lugares que não. O senhor Jesus mesmo disse, se em Jericidão tivesse feito isso, há muito tempo eles haviam se convertido, mas, contudo, não foi dado esse direito para a manifestação. De maneira que, há um mistério, há um mistério, é, que nós podemos reconhecer diante dessa situação. Uhum. Geraldo. Eu, eu tenho caminhado muito, como pastor Jean, também, e os amigos aqui à mesa, e a gente se depara com muitas situações hoje, e eu falo da música, que é a minha, a área, mas eu, eu também sou muito ligado à palavra, e vejo, assim, em muitos lugares onde a palavra deixou de ser o principal, sabe? A palavra cantada ou pregada, tanto faz, a palavra, a expressão da vontade de Deus. E aí, a performance, muitas vezes, dá uma outra direção à palavra, e as pessoas, pela performance, já não são, já não pautam a sua fé na palavra, mas segundo a performance e a orientação daquele que tá ali, ou cantando, ou pregando. E eu acho que isso tem a ver com o pastor, que o pastor Manuel de Matos falou ali, falou assim, é muito arriscado, porque gera, às vezes, no povo, uma expectativa fora da palavra de Deus, e aí gera, por conta de uma, de uma expectativa, eh, fora da palavra de Deus, gera uma frustração pela resposta que não vem, em, em seguida, independente da performance, ou da oração eloquente de quem tá fazendo. Evangelho de Mateus, capítulo sete, a partir do versículo vinte. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz, senhor, senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, senhor, senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, é o que nos ensina o evangelho, ah, de Mateus, capítulo sete, a partir do versículo vinte, até o versículo vinte e três, o texto lido na edição revista e atualizado. Então, essa é uma, é um relato bíblico que nos aponta a questão dos frutos. Fruto, como é que nós vamos identificar esses frutos aí na vida de alguém? Então, vamos supor que, como disse o pastor, seja uma pessoa que nós não conheçamos. Você nunca viu na vida, você não sabe quem é ela, é simplesmente apareceu e foi embora, tá certo? Você não acompanha. Também tem a questão do o que são frutos, o que que, o que que a gente pode definir como frutos aqui pra identificar? Porque uma pergunta perigosa que eu acho que eventualmente pode ser feita, o que que eu posso fazer pra encher a minha fila? E quando a pergunta é, o que que eu posso fazer pra encher a minha fila? Pode ser que eu esteja fazendo a pergunta errada e por conta disso terei uma resposta errada pra pergunta errada que foi feita anteriormente. Então, pra definir frutos, como é que vocês analisam a questão dos frutos? Bom, é, por isso que é uma situação delicada, né? Porque a gente pode usar a desculpa de, de, que o que importa é o meu caráter pra me esconder atrás de uma, de um fracasso no exercício dos, da fé e dos dons, dos sinais do Senhor na minha vida. Então, há uma palavra que é para quem faz e você acabou de ler Mateus 7 do 20 em diante. O fato de você fazer acontecer, o fato de você ser bem sucedido na expressão dos seus dons, não lhe garante acesso ao céu. Eu até escrevi aqui que o poder não define o caráter da pessoa. Estamos diante de um texto que mostra claramente que as pessoas fizeram, elas tinham um currículo para apresentar, mas esse currículo não lhes deu o acesso ao céu, porque o caráter vem antes, vem antes do, do, faz. Então, essa é uma questão complicada de se definir. Vai em busca de quem faz. Agora, não é porque a pessoa faz que ela é o meu modelo de vida. Não é por causa disso. Então, tem um Geraldo aqui que é um cantor, nós conhecemos o seu testemunho, né? Como Geraldo, muitos cantores fazem. Quando cantam, junta multidões. Mas a vida dessa pessoa não serve de referência para a minha vida, né? Mas a música cantada, a mensagem que tá lá dentro, ela é bênção e é muito difícil a pessoa desenvolver essa maturidade, de separar o que acontece através da vida da pessoa, da própria pessoa. Isso é muito complicado. É muito constrangedor até pra gente, porque a gente vê algumas pessoas que vêm e trazem aquela mensagem maravilhosa, que realmente alcança o coração do povo, que muda a vida de muita gente, mas depois você vai lá no bastidor e descobre que aquela pessoa não tem vida com Deus. Então, se a situação não mudar na vida daquela pessoa, ela é uma dessas que vai enfrentar Jesus no juízo final e vai ouvir dele. Não te conheço. E essa descoberta, ela não é fruto do disse-me-disse. É uma descoberta real. Real, claro. Porque há fofocas aí que as pessoas espalham, especialmente sobre cantores e pastores muito conhecidos, que eventualmente é só uma fofoca, meu. Alguém disse, alguém viu. O senhor tá dizendo o seguinte, alguém que pode acompanhar o indivíduo. Como acompanha árvore? Que árvore é essa? Essa aqui é uma laranjeira. Por quê? Porque ela produz laranjas. Eu conheço, eu tô vendo a árvore. Então, é um, parece uma identificação muito pontual, né? Assim, muito íntima, né? É, aqui no capítulo quinze de João, no verso dois, todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Na na realidade, eu acho que há uma distinção entre frutos e frutos. O dar frutos e revelar através da sua vida, essa vida frutífera, essa vida pela qual revela o caráter de Cristo, revela a vida de Cristo. Então, eu costumo fazer uma diferença aqui, JR, dizendo o seguinte, o falso profeta é alguém carismático, o falso profeta também produz frutos, o falso profeta arrasta multidões, mas ele não leva aquela aquela minoria que é fiel e que vê no senhor Jesus Cristo a razão da sua própria existência. Para mim, esses não são enganados, mas agora aquele que dá frutos é o que permanece no senhor Jesus. Ele vive o senhor Jesus nas suas relações diárias, na sua relação diária, ele faz prevalecer a vontade do senhor. Agora, por exemplo, nós observamos aí que há muitos interesses no ministério. Há pessoas que querem ficar ricas no ministério e ficam. Agora, a pergunta é, será que esses que estão interessados no ministério por barganha, ou estão interessados no ministério porque também é uma fonte de lucro, não há também por aí aqueles que, como você acabou de ler aí, expulsaram demônios no meu nome, fizeram curas, fizeram sinais, fizeram os prodígios? Para algumas pessoas, poder pode significar expulsar demônios, entregar revelações e outras coisas mais. Isso é lindo e também é, é claro que é o poder de Deus através de nós. Mais uma vez, nós não podemos esquecer, Jesus chamou alguns dos discípulos, olha, vocês vão para uma cidade e tal, e quando chega lá, eles expulsam demônios e a Bíblia diz que eles voltam alegres, atônitos, dizendo nós conseguimos, no teu nome nós curamos, nós expulsamos demônios e parece que Jesus joga um balde de água e Jesus diz assim, olha, não vos alegreis porque os demônios vos submetem, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, Jesus está definindo bem essa questão do poder, Jesus está dizendo assim, não adianta vocês expulsarem demônios, não adianta vocês curarem os enfermos, não adianta esse montão de coisa e o vosso nome não está escrito no livro da vida, isso é muito perigoso e aí as pessoas que têm um conhecimento um pouco menor, elas distinguem poder com isso, por exemplo, se aquele homem expulsou o demônio de fulano, é porque tem muito poder, a igreja, por exemplo, uma vez eu fui questionado na minha igreja, se pastor, nossa igreja quase não cai ninguém endemoniado e na igreja lá cai um monte, eu falei, qual o problema? Vocês querem que o demônio, isso é sinal de poder se o demônio cair? Eu entendo que o demônio respeita tanto a autoridade de Cristo que ele tem que sair sem ao menos se manifestar, abro aspas, ele pode até se manifestar como já aconteceu lá na igreja, eu expulsei, mas não é uma coisa que eu fico desenfreadamente dizendo, demônio se manifesta, isso e aquilo, pra provar pra alguém, porque isso só dá glória pra quem está expulsando e muitas vezes não pra Deus e aí eu disse pra eles, vamos fazer uma experiência e eu fui e fiz isso num culto e caiu um monte de gente endemoniada e eu terminei, disse, olha, isso é pra vocês verem que os demônios submetem a Cristo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, agora entendam, o que liberta o homem não é eu colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio e ele sair daqui sem um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que o demônio volta e traz mais sete pra morar na casa, sabe o que muda a vida dele? João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, termino dizendo, aquelas duas filhas de igreja, você coloca uma igreja culto da revelação, aí a pessoa diz, não, tem que ir lá porque o pastor fulano é muito usado, aí coloca na tua igreja culto da palavra, eu vou te ensinar como ter uma vida de vitória, você vai lá, tem meia dúzia de pessoas, muitas vezes acontece isso, lógico que hoje eu já tô vendo uma diferença muito grande, as pessoas estão um pouco cansadas disso, estão buscando realmente a palavra de Deus e eu louvo a Deus por isso. E essa passagem que foi apresentada, ela é bem reveladora, porque ela deixa claro que a doutrina do poder de Deus, porque Jesus ordenou aos discípulos que fossem e fizessem aquilo, expulsem os demônios, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. É uma ordem, eles foram cumprir essa ordem e voltaram estasiados, maravilhados, porque a palavra liberada pelo Senhor Jesus se cumpriu na vida deles. E aí, essa observação que Jesus fez, esse balde de água fria, tem um propósito. Que propósito é esse? Deixar bem claro que essas manifestações, elas fazem parte de uma doutrina secundária. Qual é a doutrina principal? É ter o nome escrito no livro da vida. E eu assino embaixo do que o pastor Monel falou, porque de fato a pessoa tem que perceber que a libertação vem pelo conhecimento da palavra, né? E a gente se esforça nisso também na nossa igreja. A gente percebe que há uma geração, que graças a Deus eu creio que vai passar, há uma geração que não quer compromisso com a palavra. Ela quer que aquela coisa fácil, pronta pra ela, comida já mastigada. Eu até tenho dito que estamos vendo um tempo que daqui a pouco as pessoas vão querer que a comida já venha mastigada. Alguém que mastigue pra ele, pra ele só ter o trabalho de engolir. De tão fácil que as pessoas querem que a vida seja. E não é assim. Nós temos que desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Olha, existe uma qualidade que é muito interessante, que pode ser importante pra ajudar a gente a a distinguir um pouquinho esse aspecto, que é a questão da constância. Eu acho fascinante uma pessoa constante espiritualmente. É impressionante como existem pessoas que são crentes como ela são há duzentos e quinta e sete anos. E existem outros que são verdadeiras montanhas russas. Ela, ela, hoje ela tá no topo, amanhã ela tá no vale. Ela vai pro alto do monte ao vale, assim, não está lá de dedos. É um cai, levanta, tropeça aqui, cai a colar e de novo levanta e começa a pregar. Então, você tem uma série de pessoas que acabam não tendo compromisso, porque um parente muito próximo da constância é o compromisso. Eles moram na mesma vila. Na mesma vila tem a dona constância, tem lá também o senhor compromisso. Eles são vizinhos. Uma pessoa que tem compromisso, ele é constante. Uma pessoa que é constante, ele tem compromisso. Se é uma pessoa descompromissada, ela vai ser naturalmente uma pessoa inconstante. Pergunta que faz um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte, me expliquem, eu procuro irmão que tem, que mais tem fé, mas eu não tenho fé o suficiente. Aí eu não recebo a benção, eu digo que é por causa dele. Naturalmente ele vai dizer que é por minha causa. A fé que funciona de quem é? É a fé de quem ora? É a fé de quem recebe a oração? E essa pessoa acreditou? Ou às vezes é a fé de uma pessoa que nem é nenhum e nem outro? Bom, no caso do centurião, o Jesus disse que a fé daquele centurião não existia em outro lugar como a daquele homem. Então, ele tinha fé e, portanto, ele foi entendido, sem fé é impossível agradar a Deus. O caso daquela mulher cirufinícia também, quando ela declara que comia as migalhas dos cachorrinhos, não é? Ela demonstrou também fé. E o senhor Jesus disse, vai, seja feito conforme a tua fé. Mas há casos também que é o contrário. A pessoa não manifestou essa fé de uma maneira tão clara, mas foi curado pelo pelo senhor Jesus Cristo. Um exemplo, aquele homem há trinta e oito anos lá naquele tanque de Bethesda, qual era a fé daquele homem? O senhor Jesus Cristo perguntou para ele, querem ser curado? E ele disse, bom, não tem ninguém que me coloca dentro do tanque d'água. Então, na realidade, aquele homem tinha fé para ser curado? Não. Mas o senhor Jesus Jesus Cristo o curou, né? O curou. Então, na realidade, eu creio que a manifestação da fé é muito importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, por um outro lado também, eu fico a pensar, Jô, até relevando a questão aqui, é se a fé muda os propósitos de Deus ou a fé faz-nos orar segundo esses propósitos que ele tem? O senhor está nos levando para um outro assunto. Muito bom, mas vão responder antes a esse aqui. É meio complicado. Ah. Essa pergunta que o ouvinte fez, porque se ele diz que não tem fé, ele procurou a pessoa porque entendeu? Não, o ouvinte não está dizendo que ele não tem fé. O ouvinte está apresentando uma hipótese. A hipótese é, a pessoa que vai orar, que ela busca uma pessoa que tem fé para orar. Aí, aquilo que ela está dizendo, que ela está buscando, não acontece. Ah, entendi. Não acontece porque ela não teve fé, não acontece porque a pessoa não teve fé. Aí, eu, para explicar um pouco mais, disse, há pessoas que vão orar. Não é isso? Aí, é a fé de quem que é respondida? É a fé de quem ora? É a fé daquele que recebe a oração? Ou pode ser uma fé de outra pessoa que não leu? Ou até pode ser uma outra manifestação? Olha, Jô, eu aprendi isso há pouco tempo. Nós recebemos um missionário holandês na nossa igreja. Ele veio por conta própria, ele manifestou a intenção de ver o Brasil e veio. E assim, nós estamos debaixo de um impacto, estamos ainda vivendo os dias da vinda desse pastor. E eu aprendi com ele e vi isso na prática. Para responder esse ouvinte, eu agora tenho uma opinião. Se um dos dois acreditar, vai acontecer. Não interessa se o outro não acredita. O pastor Lael citou aqui muito bem que tem vários casos na Bíblia. Tem um caso que a pessoa foi crendo, tocou, foi curada, Jesus nem viu que ele tocou. Tem um caso do outro que, como ele citou no tanque, estava ali esperando pelas águas. De repente, recebeu uma palavra de ordem. Levanta e ele levantou. Na porta formosa foi a mesma coisa. O cara queria moeda. João disse, eu não tenho moeda. Eu tenho, o que eu tenho, eu lhe dou. João e Pedro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele ficou de pé. Então, ninguém exigiu fé daqueles homens. O rapaz de Gadara estava endemoniado. Correntes não seguravam ele. Não podia exigir de um endemoniado que ele acreditasse na sua libertação. Jesus chegou lá, repreendeu o demônio e o rapaz imediatamente decidiu segui-lo. Então, tem o caso do necessitado. Não crê, mas alguém que tem intimidade com Deus, vai e faz. Então, no exemplo que o nosso ouvinte deu, um dos dois acredita, ou ele que foi buscar a oração, ou o próprio que vai orar por ele acredita, o milagre vai acontecer, porque a fé é esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu pra resolver muitas coisas da nossa vida. Bom, essa questão de um recebe o outro ora e tal, essa coisa toda, Romanos, o apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero crescer na fé, eu preciso ouvir concernente a fé. Tem muita gente que quer chegar no lugar e quer ter fé, ouvir sobre fé, ela não quer aprender como ter fé. Aí, é lógico, cada caso, gente, é um caso. Isso é muito relativo. Como foi citado aqui, Jesus chega pra um homem com trinta e oito anos sofrendo uma doença e diz pra ele ser curado. É um caso especial. Agora, num geral, o importante é que a pessoa busque o conhecimento. O problema é que a pessoa chega na igreja e diz, eu quero um milagre. Só que ela não quer ouvir como chegar ao milagre ou aprender sobre a palavra de Deus, como o apóstolo mesmo diz. E quanto a essa questão de ter fé ou não, Jesus lida muito bem com isso e aquele que é instrumento deve usar a mesma estratégia. Uma vez Jesus também desceu do monte, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino e o pai do menino corre com o menino nos braços e diz, senhor, os teus discípulos não conseguiram expulsar aqui, curar o meu filho. Jesus disse o que pra ele? Que lhe faltava fé. E ele reconhece automaticamente, ele diz, senhor, eu reconheço que eu não tenho fé. Aí Jesus vai e começa a bater um papo com ele. Ele diz, senhor, então me dá fé. Olha que coisa linda. Ele diz que não tem e agora Jesus começa a discipular aquele homem, ensiná-lo e automaticamente, então, ele recebe fé através de quê? Da palavra de Jesus. Então, se você não tem fé, você precisa buscar através da palavra e automaticamente o milagre vai acontecer. Então, a pergunta que se faz agora é o seguinte, se o mérito não é do indivíduo, certo? Pelo que eu entendi aqui, Deus vai responder a oração, tendo fé, o indivíduo tendo fé ou não, não é isso? Alguém tem fé nessa história aí pra que aconteça. Eu até disse que existe uma terceira possibilidade, talvez quarta e quinta, mas uma terceira eventualmente, alguém que está orando por alguém que está ali, então tem lá o pastor, pra ilustrar, o pastor orando, a ovelha recebendo a oração e a tia daquele que está recebendo a oração, tem orado por ele há duzentos e cinquenta e sete anos, pedindo pra Deus restaurá-lo e tal, e naquele dia Deus respondeu. Aí, o, o, aquele que recebeu a oração vai dizer o seguinte, ó, que quem orou foi o pastor fulano de tal, mas na verdade é a tia dele que está orando há duzentos e cinquenta e sete anos pra que aquilo aconteça. Tem uma quarta coisa, tá certo? Não depende, aí vamos entrar no outro aspecto, quer dizer, a soberania de Deus se revelando e se manifestando, ou seja, a questão toda e o meu ponto aqui é o seguinte, é que nós atribuímos mérito. Nós vamos dizer que aquela pessoa, eu tô chegando ao ponto com vocês que é da, do, do início da da nossa conversa, a nós temos a tendência de atribuir mérito a alguém, porque aquela pessoa orou e aquilo aconteceu. Então, reverendo, senhor, senhor fez a seguinte pergunta, a fé muda os propósitos de Deus ou ela nos conforma aos seus propósitos? E aí eu trago a sua palavra aí. Eu acredito que a fé nos ensina a orar segundo os propósitos de Deus, porque na, na realidade, JR, eu já orei por pessoas, elas ficaram curadas. Na realidade, não fui eu, eu sei que foi o senhor que operou, que teve misericórdia para com aquela pessoa e ela foi, e ela foi curada, não por, por méritos, eu não tenho mérito algum e muitas vezes fico lembrando o miserável homem que sou, mas entendo a misericórdia de Deus que cura, que restaura, que faz coisas tremendas, e maravilhosas na, na vida das, da, das pessoas, porque na, na realidade, eu creio que todos nós que estamos aqui nessa mesa, eu acho que até mesmo você, JR, viu essas manifestações por aí, mas por que que ela não acontece com outras pessoas? Nós que cremos, eu, eu trabalho em dois hospitais, JR, no Inca e no, no Intu, trabalho no voluntariado de assistência espiritual desses dois grandes hospitais aqui do, do Rio de Janeiro, e eu estou lá porque eu creio no poder da oração que pode curar aqueles enfermos da, do câncer, eu creio nesse poder, por isso que eu estou lá, é, 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 orando, mas contudo eu entendo que Deus tem um propósito para essas vidas que estão lá, há vidas que de fato, elas se levantarão de lá e serão curadas pela manifestação do poder de Deus, que potencializa a mão dos médicos, que potencializa a medicação, e como diz o Salmo 103, verso 3, é ele que nos cura de todas as nossas enfermidades, não excluímos estes meios, entendemos que Deus usa estes meios, como Jesus usou o lodo para curar os olhos do cego, colocou lá, ou, ou de, ezequias, né, de, é, que colocou a, a pasta de figo, Deus não precisava disso, mas por que que ele o fez? Eu, eu, na, na realidade, é, eu, eu continuo colocando aqui, que é um mistério de Deus, cumpre a nós a obediência, cumpre a nós a fé de crer que Deus faz, por isso nós devemos estar orando, mas os resultados convêm àquilo que Deus quer, aos seus propósitos, porque a Bíblia também nos ensina que ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Jotar, tem algo que eu tenho comentado em algumas, eh, ministrações minhas, e é uma experiência muito forte, pessoal, tem uma música aqui, tocou demais aqui na noventa e três, chamada Sorrindo ou Chorando, do meu CD Maravilhosa Graça, e muita gente se identifica com ela e não sabe um pouco da história. Eu perdi meu pai aos cinquenta e nove anos de idade, por um, com câncer em dois mil e onze, pastor, pastor Geraldo Guimarães, pra mim a maior referência de homem de Deus na terra, eu aprendi a servir a Deus por causa dele, eu aprendi a temer Deus por causa dele, aprendi a obedecer e amar a palavra por causa dele. E, eh, desses trinta dias que meu pai ficou internado no hospital até o seu falecimento, logo no início, quando eu comecei a conversar com ele, a gente tava orando, e orando com fé, eu acho que eu nunca orei com tanta fé como eu orei no corredor daquele hospital, e focado porque no meu coração eu entendia que o ministério do meu pai ainda frutificaria muito e era, era, era propósito de Deus tirá-lo daquele hospital. E um dia meu pai segurou na minha mão e ele falou a seguinte frase, ou as seguintes frases, ele falou, filho, eu já orei por muita gente na minha vida e vi muitas curas acontecerem, vi muita coisa acontecer, se eu sair daqui desse hospital curado, ou quando eu sair daqui desse hospital e sair curado, eu vou pregar pra todo mundo que Deus, o meu Deus cura, que ele salva e que ele liberta. Mas se por aventura eu sair daqui desse hospital e sair com a mesma enfermidade, mas eu sair daqui do hospital, de qualquer jeito eu vou sair daqui dizendo as pessoas e pregando as pessoas que o meu Deus cura, que ele salva e que ele liberta. Amém. E aí já com o olho marejado ele olhou pra mim, agora falou, se eu não sair daqui desse hospital, eu queria que você nunca calasse e continuasse pregando as pessoas, dizendo que esse Deus cura, que ele salva e que ele liberta. Ele falou, a minha história não muda o poder de Deus, a minha história não muda o agir de Deus. Então tem horas que o propósito de Deus se aplica de maneira diferente. Não era a saída que eu queria, não era a resposta da minha oração aquela, não é, não é o que eu queria, mas era o propósito de Deus estabelecido. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu e eu continuo pregando, orando, crendo em cura, ainda que meu pai não tenha saída de lá, eu continuo pregando, dizendo, o meu Deus cura, ele salva e ele liberta. Eu evito um pouco nos debates citar experiências, né, porque a Bíblia vence todas as experiências, mas vai somar aqui. primeiro eu fui procurado por um amigo que estava com um furunco horroroso e disse assim, você crê que Deus pode curar esse meu furunco e amanhã eu amanheço sem ele? E a minha resposta como cristão tinha que ser, creio, né? Mas eu não criei, eu tenho que admitir aqui que eu não imaginei que cinco horas depois, quando o dia amanhecesse, aquele camarada ia estar sem o furunco. Aí ele falou, então ora por mim que Deus vai te usar. Terminamos uma conversa, eu deitei na minha cama, a gente estava no mesmo alojamento e eu esqueci de orar por ele. No dia seguinte ele me procurou o furunco tinha desaparecido, não tinha nem sinal de furunco, ele veio me agradecer pela minha oração. Na verdade eu não orei e nem acreditei, ele creu e Deus fez. Essa foi uma situação. A outra foi agora com esses missionários, ele disse muito claramente assim, missionário Arthur, ele disse assim, eu quero mostrar a vocês que eu não sou responsável por essas curas. Ele disse, eu quero mostrar a vocês. Aí escolheu uma senhora, jesucidentemente, né? Muito bem escolhida, ela não era crente ainda, estava no meio do povo. Aí disse assim, a senhora vai orar pela enfermidade dessa outra jovem aqui. Aí ela logo se defendeu, ela disse, mas eu não sou crente ainda. Aí disse, não tem problema. A senhora crer no nome de Jesus, creio. Então a senhora vai orar. Põe a mão sobre ela aí e orem. Eu quero que fique bem claro aqui que não é o missionário Arthur que faz. Quem faz é Jesus e ele pode fazer através de qualquer pessoa. E aquela senhora não evangélica botou a mão na outra, orou e a outra foi curada na frente de todo mundo. Então agora vocês fazem uns pelos outros porque o senhor Jesus está aqui e ele quem faz. Então isso foi uma grande lição pra mim, porque a gente tira o omo de foco e coloca o foco em cima do que tem que ser colocado, na promessa de Deus que está na sua palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra. Então louvo a Deus pelo testemunho do pai do Geraldo. É exatamente isso, a minha experiência de fracasso, é não, não, não desfaz o que Deus disse na sua palavra. A minha experiência de sucesso não é o que atesta o que ele disse, o que atesta o que ele disse é o que ele disse, o que ele disse está dito, ele vai passar o céu e a terra e a minha palavra vai permanecer para sempre. Então louvado seja Deus pelo seu testemunho em geral, fiquei muito feliz de ouvir e eu acho que é isso que tem que ficar no coração dos nossos ouvintes. Vários dos nossos ouvintes opinando, trabalhando esse tema no programa de hoje, um ouvinte de Campo Grande dizendo a unção é algo liberado por Deus para pessoas que buscam. Então com certeza existem pessoas mais ungidas que outras porque buscam mais, estão mais disponíveis para Deus do que outras, outro ouvinte dizendo, tem pessoas mais ungidas do que outras sim, porque estão mais na presença de Deus, se santificando, compartilhando esses dois ouvintes e nós chegamos a um ponto muito importante aqui, que é o esclarecimento, como ser um crente usado por Deus, ungido e cheio do poder? Como é que a gente traduz isso para o ouvinte que está querendo dizer o seguinte, olha, eu quero isso, é diferente, é especial, é uma coisa interna, não é uma coisa para servir de destaque, para ser referência no sentido de holofote, mas para ser uma referência no sentido espiritual, para influenciar espiritualmente as pessoas e não para receber das pessoas qualquer tipo de reconhecimento ou aplauso. Como responder a este ouvinte? Eu acho que isso está muito ligado também o que é, o que é unção, acho que precisa se definir sobre a questão da unção para chegar a essa resposta que o ouvinte está pedindo, mas eu quero levantar aqui algumas questões, primeiro, unção é para quem tem o espírito, declarar que todos têm o espírito, nós não podemos dizer isso, não obstante a entender que mesmo aqueles que não têm unção, parece, por isso que são chamados de falsos profetas, parecem, mas não são, e há aqueles que de fato têm a unção, porque quando nós lemos aqui em 1 João, no capítulo 2, verso 20, diz, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento, então, a unção vem do espírito santo, a unção é habitação do espírito santo de Deus na vida da pessoa, eu creio que quanto mais afinidade nós temos com a palavra, quanto mais obediência nós temos a palavra, e quem está trazendo essa afinidade, essa obediência, isso não é mérito nosso, mas é mérito do espírito de Deus, para que ninguém se glorie, eu fui, não, você não foi quem foi, foi o espírito santo de Deus, e ele faz isso na vida de tantos quanto assim, creem e recebem a Jesus Cristo como salvador, vós o conhecereis, porque tem escrito em mim, então o espírito de Deus está na vida, agora, nós podemos, nós podemos afirmar, e aqui, e fica uma dúvida, muito grande para o meu coração, Jaterra, nós podemos afirmar, que aqueles que de fato são do senhor, que tem o espírito do senhor, que fazem sinais, prodígios, maravilhas, coisas tremendas acontecem através desse homem, que sinais, prodígios, maravilhosos também podem acontecer por falsos profetas, a Bíblia mostra isso claramente para nós, e de que nós não devemos estar aí, né, buscando em pessoas, ou achando que pessoas são capazes de fazer aquilo que só o espírito de Deus pode. Então o que é unção, pastor? A unção é ter o espírito, e só tem unção quem tem o espírito, a unção é a habitação do espírito santo de Deus, e a habitação do espírito santo de Deus é para aqueles que creem. Então, dentro dessa colocação do pastor e a sua pergunta, é importante entender que as pessoas querem uma uma compreensão melhor da unção materializada, eu entendo que o que é unção materializada, né? Como é que como é que é a manifestação do poder de Deus, aí eu torno a repetir gente, isso é relativo, porque vai depender do ponto de vista de cada pessoa que está olhando, ela pode atribuir poder de Deus a alguém que simplesmente está expulsando um demônio, ponto, ela disse isso, isso é poder de Deus, e ela pode atribuir poder de Deus a alguém que orou e a outra pessoa foi curada, por exemplo, vou usar a experiência do pastor Jean, que o moço pediu para orar, agora nós não podemos esquecer, é que o nome de Jesus faz coisas que ninguém faz, o diferencial está nisso aí, João capítulo 14, versículo 14, ele disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se amardes e se me amardes guardarei os meus mandamentos, olha que coisa interessante, olha que coisa fantástica, ele disse assim, você quer me pedir alguma coisa no meu nome, eu vou fazer, mas por causa do meu nome, não é por tua causa, agora, olha o critério, mas se você me ama, você vai permanecer em mim, olha que diferença muito grande, que coisa fantástica que Jesus dá aqui, ele disse, no meu nome você pode expulsar demônio, no meu nome você pode curar, por exemplo, alguém disse assim, pastor, o senhor tem muita fé para orar por aquela pessoa, eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas, acredito todos os pastores aqui, eu já orei por muitas pessoas que foram curadas com AIDS, com câncer e muito mais, lá na igreja mesmo, os irmãos sabem disso, muitas pessoas com AIDS e câncer, mas já orei por uma pessoa hoje, ela morreu amanhã, isso muda o poder de Deus? Não, o Deus é soberano, ele é o senhor da igreja, ele é o senhor das nossas vidas, a nossa obrigação é orar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus, e se o senhor Jesus quiser, porque aí depende também dele, porque, por exemplo, vou usar uma experiência pessoal também, o meu pai fui visitá-lo no Paraná com câncer, até nos ossos, um homem satanista, conversava com o diabo, igual eu converso com vocês, eu presenciei muitas vezes na minha casa, o meu pai me deu um abraço, coisa que ele nunca fez, e o senhor Jesus falou no meu coração, eu disse, senhor, cura o meu pai, e ele falou no meu coração, eu não vou curar o teu pai, mas eu vou salvá-lo, e aquele dia o meu pai disse, meu filho, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que mudou a sua história, foi a única vez na minha vida que eu abracei meu pai, ele me deu um beijo no sofá da casa dele, eu e ele sozinho, e Jesus falou no meu coração, se despeça, porque você o verá novamente, só na nova Jerusalém, gente, isso não tem preço, isso é mais que cura do corpo físico, o problema é que nós somos imediatistas, e se Deus não fizer na nossa existência humana, às vezes ficamos descontentados, e Deus tem coisas excelentes para as nossas vidas, muito maior que uma cura física. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos no programa de hoje, uma reflexão profunda sobre o tema da unção, sobre a questão da oração, ainda estou pensando naquela fila, vamos orar uns pelos outros, vamos acompanhar, vamos prestar atenção nos frutos, vamos observar o resultado, não no sentido numérico, não no sentido de uma performance, mas sobretudo na questão dos frutos que acompanham aqueles que creem e aqueles que servem ao nosso Deus e pai. Claro que a gente não poderia deixar de relembrar essa música abençoada, especialmente depois do relato da história, né? Nós vamos ouvir, vamos cantar juntos e vamos imaginar aquela cena lá naquele hospital, o encontro de um pai com filho, que muda a história pra sempre. Há um convite de Deus pra nós, em trazermos a sua vontade sobre a terra, vamos fazer isso, sorrindo ou chorando. Se é difícil, meu Senhor, renunciar o que eu sempre quis para cumprir o Teu querer. Se até Jesus se entregou, sendo obediente até o fim, eu vou me entregar, mesmo sem entender, custe o que custar, não vou half ou chorar. Vou curtir o seu o meu coração. Vou rindo, vou chorando, o que importa é Te ofender o seu o meu coração. Arruindo, vou chorando, o que importa é Te ofender Odeo. Teu querer é o melhor pra mim Vou fazer Tua vontade até o fim Declare, eu sei que é difícil Sei que é difícil, meu Senhor Renunciar o que eu sempre quis Para cumprir o Teu querer Ouça isso, se até Jesus Se até Jesus se entregou Sendo obediente até o fim Eu vou me entregar Mesmo sem entender O Senhor que custa Não vou recuar Vou sorrindo, estou chorando Vou sorrindo, estou chorando O que importa é Te obedecer Eu reconheço E o Teu querer é o melhor pra mim Vou fazer Tua vontade até o fim Como posso dizer para nós Como posso dizer para nós Como posso dizer para nós Vou abandonar o que preciso for Eu quero me entregar E ser usado por Ti Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Usa-me 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 E o Teu querer é o melhor pra mim Eu vou Vou fazer Tua vontade até o fim Eu vou sorrindo Estou chorando Estou chorando Estou chorando Estou chorando O que importa é Te obedecer Eu conheço O que importa é Te obedecer Eu conheço O que o Teu querer é o melhor pra mim Vou fazer Tua vontade até o fim Noventa e três FM Noventa e três FM J.R. Vargas E o debate noventa e três Pesquisa noventa e três Então, você acredita que algumas pessoas são mais ungidas que outras? Oitenta e cinco por cento dos ouvintes por telefone acreditam que sim setenta e quatro por cento deles no site também acreditam Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente Hoje aqui no nosso debate noventa e três Estamos juntos No debate noventa e três Olha aí minha gente Sei que o perdão, diz aqui uma de nossas ouvintes É uma obrigação do cristão Mas isso é muito difícil quando o outro Não reconhece o erro Luto contra o pensamento de me sentir Uma idiota Palavra pesada, hein? Perdoar uma amiga que não tem o menor sentimento de culpa Não é injusto Perdoar alguém que nem ao menos se sente culpado Pelos erros que comete Como posso perdoar quem não merece E quando a pessoa vive cometendo os mesmos erros Como liberar perdão Aqueles que não reconhecem suas falhas É porque de fato não são convertidos Quando perdoar é preciso, hein? E especialmente quando o outro não pede perdão Como lidar com esse assunto? O outro não pede perdão Você tem que perdoar a si mesmo? Você tem que perdoar a si mesmo? E a pergunta da pesquisa que começa a funcionar já já Você já perdoou alguém que nem perdão te pediu? E aí, ouvinte amado E aí, ouvinte amado Obrigado, J.R. Ó, nosso contato é contatogeraldoguimarães arroba hotmail.com Eu tava pensando um negócio aqui, J.R. Como é que é ir pra igreja todo domingo e ouvir uma mensagem pregada pela voz do pastor J.R. Vargas? É diferente esse negócio, né? É isso. Ó, deixa eu aproveitar e mandar um abraço apóstolo Alexandre Macedo Eu vejo mais um aniversário Tá fazendo aniversário E hoje a noite eu vou estar comemorando Com ele lá no Cian Pibinha Uma Companheiro aqui da mesa É Então, parabéns apóstolo Alexandre Pessoal da Pibinha Uma Hoje a noite a gente tá aqui Benção Puro Muito obrigado pastor Manuel de Matos Eu que agradeço É muito bom rever os dois companheiros aqui O Geraldo e o Jean Que há tempo eu não via o Jean, né? Conhecer aqui o pastor Um abraço a todos os ouvintes A essa rádio maravilhosa A minha família Todo o Brasil para Cristo Um beijo pra vocês aí Deus abençoe Muito obrigado também Reverendo Lael de Alcântara Obrigado JR É sempre um prazer estar aqui Com os seus ouvintes Nesse programa de tanta edificação Fortalecimento E alargamento da própria fé Em Cristo Jesus Manda um abraço Para os nossos irmãos Da igreja presbiteriana Em Bangu Também aos voluntários Do INTO E do INC Que estão trabalhando lá Por amor Aquelas vidas Que ali estão A todos um grande abraço Maravilha Nós vamos orar juntos Nessa hora Pedindo ao pastor Manuel de Matos Para orar conosco Nós vamos orar pelo tema de hoje Os nossos ouvintes Têm participado aqui conosco É um tema muito importante Vamos orar também Como temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações enlutados Também pela igreja E acompanhando a campanha Hashtag eu amo o Brasil E hashtag eu oro pelo Brasil Lançada pela noventa e três FM Hoje nós vamos orar também Pela questão da educação Um dos itens mais importantes De cada estado, né? Nós precisamos cuidar muito da nossa educação E o nosso ranking é terrível Nós estamos muito mal Quando comparados a outros países do mundo E há uma área que nós precisamos evoluir Ao longo de muitos anos As igrejas históricas mantinham sempre uma prática Ao lado de uma igreja, uma escola Com o passar do tempo Todas essas questões novas Foram criando dificuldades E você pode observar Países do mundo onde o evangelho Já é pregado há muito tempo E onde existem escolas cristãs Existe um desenvolvimento intelectual privilegiado E nós precisamos investir nisso E precisamos investir como estado Precisamos investir como igreja Deve ser fruto da atenção E da oração de cada um de nós Pai, nós queremos te louvar por esta manhã tão especial Muito obrigado, Senhor Porque sei que foi uma manhã de aprendizado Não só pra nós Mas para as pessoas que estão ouvindo agora Senhor, nos ensina A discernirmos aquilo que vem de Ti ou não Através da Tua palavra, Senhor Que o Teu povo possa buscar o conhecimento Porque o Senhor disse Que o Teu povo se perde Porque ele falta o conhecimento Pai, não nos deixe ficar, Senhor Perdidos, atônitos por aí Em busca de coisas que satisfazem Simplesmente o nosso desejo da carne Mas que buscamos intimidade com o Teu Espírito, Senhor Que buscamos esta unção Esta graça Este poder, Senhor Que é ter uma vida de integridade Com o Senhor Jesus Ó Deus Entregamos a educação em Tuas mãos Entregamos esta rádio Esta equipe O deputado Harold, Senhor O nosso governo O nosso estado Este país Pai, a nação Em o nome de Jesus Abençoamos agora estas vidas Aonde quer que a nossa voz chegar Que haja manifestação do Teu poder Em nome de Jesus Amém, Jesus Que Deus se abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Tchau 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 Tchau